E hoje... O Corinthians não é o que que ele fala? O Brasil O Brasil Gordo Saúl Tchau Vai pro Youtube Risada 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 Salve o Corinthians Campeão dos Campeões Canta! Vamos cantar Vamos cantar Salve o Corinthians Campeões Eu não sei direito, me ensina aí. Canta, Lolo. Salve o Corinthians. Ai, Lolo. Canta, Lolo. Canta pra mim, Lolo. Canta. Salve o Corinthians. Salve os campeões. Gostou da sua risada. Parabéns pra você, nessa data querida. Canta, Lolo. Tchau, Lolo. Tchau, Lolo. Lolo, adorei você, Lolo. Adorei você. Foi um prazer, viu? A outra aqui, Lolo. Vem, 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 Luna. Uma, 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 uma...